Iniciando o ano de 2023 e como todo ano a gente deseja felicidades, a gente deseja saúde, paz para todo mundo, mas sem dúvida nenhuma o calendário gregoriano não nos deixa esquecer dos problemas passados e são esses que nós teremos que enfrentar aí durante o ano de 2003. Ontem foi a posse do presidente da república e uma posse extremamente diferente das posses normais onde uma senhora catadora de lixo em São Paulo, mãe e avó de catadores de lixo, neta de catadores de lixo entregou a faixa presidencial ao presidente Lula na companhia de vários representantes dos diversos segmentos da sociedade brasileira incluindo aí um menino negro. E até uma cachorrinha subiu a rampa e os jornais todos já explicaram a importância dela e assim por diante. Não vamos entrar aqui nesse mérito. O importante é que não houve nem um problema daquele monte de pessoas que estavam lá na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. cerca de 300 mil pessoas no local onde foi o show à noite com mais de 60 artistas e cerca de 40 mil em frente ao Palácio do Planalto onde o presidente Lula fez o segundo discurso depois da posse sendo que no primeiro foi lá no Congresso Nacional ele e o presidente do Senado e do Congresso o senador mineiro, inclusive Rodrigo Pacheco, que aliás é da região de Passos aí como eu brinco com os amigos da Grande Piuí. Então, esse discurso não agradou o mercado financeiro, sem dúvida nenhuma porque em primeiro lugar ele criticou e disse que vai acabar com o teto de gasto. O teto de gasto, na minha opinião, ele é importante porque o que acontece? Se você tem uma receita maior do que aquilo que você gasta e você não pode gastar mais é evidente que aquele excesso vai para pagar a dívida porque se você gastar mais do que aquilo que você arrecada você vai ter que contrair dívida. Então, eu acho que deveria, sem dúvida nenhuma, ter um teto qualquer. O teto de gasto foi instituído pelo governo do presidente Temer quando o Henrique Meirelles era o ministro da Fazenda mas não quer dizer que ele é imutável. Pode mudar. Agora, o que o país precisa ter é uma âncora fiscal porque não há divergência com o objetivo de combater a pobreza no Brasil e os debates do governo Lula do ponto de vista do desenvolvimento do ponto de vista da maior presença do Estado na economia. Ou seja, a grande diferença entre as duas correntes de pensamento econômico eu já conversei com vocês sobre isso é que a corrente que está no governo hoje é uma corrente desenvolvimentista que acha que o governo tem que incentivar a economia enquanto os adeptos da economia, vamos dizer, do governo anterior eram mais voltados para a iniciativa privada. Tanto é assim que uma das primeiras medidas do presidente Lula foi retirar a Petrobras, os Correios e a EBC do programa de privatização do governo. Sem dúvida nenhuma que no curto prazo, para você diminuir a fome das pessoas que é extremamente grande no Brasil sem dúvida nenhuma, no curto prazo, tem que ser mesmo com a Bolsa Família, Era Auxílio Brasil, manteve em 600 reais o que está absolutamente correto mas no longo prazo, sem dúvida nenhuma depende do crescimento que a economia vai ter nos próximos anos e aí nós sabemos que o populismo pode trazer voto mas é mortal para a responsabilidade fiscal mesmo porque a dívida brasileira não é uma dívida não é uma dívida desimportante é uma dívida extremamente importante e pelo relatório Focus de hoje que eu acho que é importante os economistas já estão prevendo uma taxa de juros em 2023 da ordem de 12,25 lembrando que ela é hoje 13,75 e em consequência nós vamos continuar a ter uma das maiores taxas de juros real que é aquilo que você recebe diminuído da inflação do país que segundo esses economistas deve ser de 5,62 esse ano e de 5,31 o ano que vem de modo que a taxa real do Brasil vai ser em torno de 6% ao ano que é a maior taxa do mundo então isso sem dúvida nenhuma vai inibir os investimentos e vai inibir o consumo no ano de 2023 e aí é que reside o problema em nenhum momento nem o discurso do presidente Lula ontem nem o discurso do ministro da fazenda Fernando Haddad hoje deu pistas de como que vai ser essa questão que você vai compatibilizar o Estado desenvolvimentista com a responsabilidade fiscal e monetária nenhum deles disse em detalhes como compatibilizar essas duas coisas e também não citou reformas econômicas que aumentam a produtividade muito pelo contrário ele mencionou o desejo de rever a reforma trabalhista que tanto o Banco Central como todo o mercado acredita que realmente essas leis atuais permitem operar com um desemprego menor sem causar pressões inflacionárias como disse o jornalista Alex Ribeiro no valor de hoje e então vão ter que aumentar de certa forma o consumo popular para que a economia volta a girar normalmente o presidente Lula nesse terceiro mandato encontra o país em completa situação diferente de que ele encontrou em 2003 é um mundo novo é um mundo com a inflação alta tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que são os nossos maiores parceiros do comércio exterior nem vou falar da Argentina porque a Argentina realmente é um grande parceiro do Brasil mas lá a inflação está nas alturas não vale nem a pena dizer mas então e além de tudo nós temos essa guerra da Ucrânia que faz com que a crise dos combustíveis deva perdurar ao longo do tempo a gente já esperava que nesse início do ano houvesse um aumento da gasolina e do diesel em função da desoneração tributária instituída pelo presidente Bolsonaro que terminou dia 31 de dezembro mas o presidente Lula assinou uma medida provisória prorrogando por 60 dias a isenção da gasolina e por um ano a isenção do diesel e do gás de cozinha então vamos ver como é que vai ficar isso porque sem dúvida nenhuma é o combustível é o motor que alimenta tanto a parte da economia brasileira sobre rodas como a parte da economia brasileira das pessoas como um todo tanto a gasolina quanto o óleo diesel enfim quer dizer o presidente Lula foi duro ele foi duro ele falou muito mais do ponto de vista político do que do ponto de vista econômico mas foi um recado que não agradou o mercado tanto é que a bolsa hoje caiu cerca de 3 chegou a cair 3,75 3,80 durante o dia fechou aí por volta de 3,20 de queda e a 106 mil pontos e o dólar subiu fechou a 5,21 5,22 é uma demonstração que efetivamente o mercado financeiro não gostou das primeiras manifestações por parte tanto do presidente quanto do ministro da fazenda enfim é aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias quais medidas serão tomadas e quais perspectivas porque nós não podemos falar de medidas de curto prazo nós temos que falar daquilo que que se prevê que o governo vai fazer para compatibilizar as ideias da diminuição da pobreza brasileira da diminuição da fome com o necessário equilíbrio fiscal que nós sabemos que é o equilíbrio fiscal que gera emprego e gerando emprego ele vai fazer com que a vida do brasileiro seja melhor que é o equilíbrio fiscal que é o equilíbrio fiscal que é o equilíbrio fiscal que é o equilíbrio fiscal